Mais um lindo dia na Califórnia Aqui Eu sou um dos mocinhos Mas bondade e maldade estão nos olhos de quem vê John Sugar Eu sou detetive particular Me disseram que você faz uma coisa e somente uma coisa Acha desaparecidos A neta dele Está desaparecida Sugar, esse caso não faz bem pra você Amigo, quem é você? Você estava me seguindo, John Sugar? Preciso da sua ajuda Você esconde as coisas Será? Você tem segredos Agora não Não posso parar Ela está por aí, em algum lugar E essa gente está mentindo, eu só não sei porquê Está desperdiçando o seu tempo e o dinheiro do meu pai Alguém que eu não deveria descobrir Alguém que você está protegendo Eles precisam que você pare de procurar Quem são eles? Tem alguém me vigiando Ela estava apavorada Mas com medo de quê? Alguém certa vez disse Vire o mundo de lado e Tudo que estiver solto vai pousar em Los Angeles Depois de todo esse tempo Será que esse lugar está me virando De cabeça para baixo? Californa 3 Oh, such a winter's day Such a winter's day E aí 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 E aí